E deu Flamengo, sim, com muito sofrimento, com muitas dificuldades, com uma derrota não esperada, mas sim, deu Flamengo e somos octacampeões brasileiros. Foi com muito sofrimento, com reviravoltas, com crise mundial, foi com críticas, com mudanças, com cobranças e com muita emoção. Contra tudo e contra todos, remamos, remamos e remamos, nunca desistimos e mesmo onde ninguém esperava, nunca perdemos de vista o nosso lugar de direito. E no final, fomos ultrapassando cada uma das dificuldades, cada dor, cada erro, cada lesão, cada esgotamento, remamos, remamos e nossa regata foi a vitoriosa. O sentimento é de alívio, de gratidão, de alegria pela vitória, pela superação. Somos Flamengo, erguemos a taça, sentimos o cheiro, soltamos o grito, é campeão! Aos que torceram contra, aos que desdenharam, que se imaginaram estar à frente do nosso querido Mengão, me lembro do saudoso Nelson Rodrigues, que dizia, cada brasileiro vivo ou morto, já foi Flamengo por um instante ou por um dia. Campeões do Sejação, campeões do Sejação, ganhado por um povo, você quer desanimar, por um ano de vitória, por um ano de títulos ou por uma era de títulos? e compartilha para trás do Sejação, gioved Guatemala! Ah! Meu Mengão! Eu gosto de você. Por onde você passa venta, chove, aproveja, relampeja, por onde você passa arremata nosso coração. Obrigado Flamengo, por mais uma vez eu poder bater no peito e gritar, sou campeão! É o campeão!